Boa tarde aos espectadores do Fato Maringá. Trata-se de decisão de lavra do Egrégio Tribunal Regional da 9ª Região, que, nas palavras do desembargador Célio Waldroff, deferiu a liminar para que seja garantida 60% da frota dos veículos, em todas as linhas e todas as escalas, nos horários de pico, e de 40% nos demais horários, também mantendo as escalas de todos os motoristas e todos os veículos. A decisão está baseada na lei de greve e visa atender aos interesses da sociedade maringaense, que precisa do transporte coletivo como serviço essencial, que todos sabem. Esses eram os esclarecimentos ao portal Fato Maringá. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.